Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita alegria, estou aqui para ministrar essa grande aula para vocês. E hoje é o dia do decreto 5.378 de 2005. Professor, qual é o trabalho desse decreto? Gente, esse decreto aqui é o decreto que veio o quê? Criar, institucionalizar o GES Pública, que é o Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização. Falando nisso, essa é uma aula que encerra um bloco de três aulas importantes sobre o GES Pública. Tivemos a primeira aula do GES Pública, tivemos a segunda aula do Modelo de Excelência de Gestão Pública e agora nós vamos trabalhar o decreto, o decreto 5.378. Papo reto com vocês. Cara, se você assistiu as três aulas, três aulas cultas, três aulas gostosas, tranquilas, eu tenho certeza que você estará competitivo para o dia da prova. Você está preparado para qualquer banca de concurso e qualquer concurso com essas três aulas, são aulas detalhadas, não são aquelas aulas rapidinhas, são aulas com conteúdo, com certeza. Bacana. Então, vamos mandar bala no decreto 5.378 de 2005. Inicialmente, eu quero dizer para vocês que esse cara aqui, o GES Pública, que é o Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização, chamado de GES Pública, ele foi institucionalizado por esse decreto. Bacana. Com certeza, o que aconteceu? Esse decreto aqui, ele veio revogar um decreto anterior que tinha criado o programa, o PQSP, Programa de Qualidade do Setor Público. Bacana? Vamos lá. Então, o decreto 5.378 do dia 23 de fevereiro de 2005. Atenção, vamos ler a Ementa. Esse cara aqui chama-se Ementa. Institui o Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização, GES Pública, e o Comitê Gestor do Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização e da Outras Providências. Ou seja, qual que é o trabalho desse decreto? Dois trabalhos. Primeiro, ele criou o GES Pública. Ok? E segundo, olha só, ele criou o Comitê Gestor. O Comitê Gestor. Então, está aí para você. Então, o cara, está certo, ele fez dois trabalhos. Qual que é o trabalho do decreto? Criou o GES Pública e o Comitê Gestor. Então, nós temos aqui esse cara aqui. Bacana? Vamos para frente aqui. Artigo 1º. Toda vez que você tem um decreto, não só esse decreto, mas todos os outros decretos de criação, de comissão, o que tem o artigo 1º? O trabalho do artigo 1º é instituir. Da forma. Então, olha só. Instituir, aliás. Fazer nascer. Então, fica instituído o Programa Nacional de GES Pública e Desburocratização com a finalidade de... Então, olha só que coisa interessante. Então, no artigo 1º, o que ele faz? Ele cria, institucionaliza o GES Público. E ele coloca finalidade. Por que você está falando isso, professor? Porque o GES Público, vamos ter duas finalidades. E essas duas finalidades despencam em concurso público. Vamos lá. Com a finalidade de contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços públicos. Então, a melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados aos cidadãos e para aumento da competitividade do país. Então, estão aí as duas finalidades do GES Público. Então, olha só. Para que serve o GES Público? O GES Público vai ser o modelo de gestão para melhorar a qualidade da gestão. Para que você melhora a qualidade de gestão? Duas finalidades. Primeiro, os próprios serviços que você presta, você vai o quê? Melhoria da... Você pretende o quê? Contribuir com a melhoria da qualidade dos serviços prestados aos cidadãos. Segundo, se você melhora a gestão pública, o que acontece com o país? Você aumenta a competitividade do país. Professor, como assim, professor, aumenta a competitividade do país? Eu vou falar para vocês o seguinte. Por exemplo, o Brasil quer... O fazendeiro quer exportar lá a sua soja. Como o Brasil é burocrático, até passar por todas as licenças de exportação, ele tem que demorar seis meses. Se fosse eficiente, uma semana estava tudo pronto. Aí eu falo o orgulho para você. Com essa eficiência, com essa agilidade, não aumenta a competitividade? Sim, porque eu quero vender. Então, seis meses, vai e volta, vai e volta. Então, essa aí é a objetiva, a finalidade do GES Público. Anac Exaf 2016, cargo de analista. Indique qual é o programa capitaneado pelo Ministério do Planejamento e Orçamento que disponibiliza tecnologias de gestão capazes de estimular e promover a melhoria continuada de processos gerenciais e de resultados aos órgãos e às entidades públicas que delas se apropriarem. Professor, qual é o programa de governo aqui? Primeira coisa, GES Pública. Já falei aqui. Então, a resposta aqui é GES Pública. Eu pergunto para você, qual é o modelo? O GES Pública está vinculado em qual Ministério? Ele é administrado? Ele é de responsabilidade do Ministério do Planejamento? O GES Pública, pergunto para vocês, ele quer estimular a melhoria da gestão, processos gerenciais e resultados dos órgãos? Exatamente. E como o GES Pública faz isso? O GES Pública faz isso, ele faz isso através de quê? Ele faz isso através do quê? Do modelo de excelência de gestão pública através dos processos de autoavaliação. Bacana? Aí coloca aqui, Brasil sem miséria. Gente, Brasil sem miséria é um programa de governo? Com certeza. Brasil maior é um programa de governo? Sim. Só que o Brasil maior e o Brasil miséria não são programas de governos vinculados ao Ministério do Planejamento. Gestão da informação e gestão orçamentária. Com certeza. A gestão da informação e a gestão orçamentária são produtos vinculados ao Ministério do Planejamento. Só que gestão da informação e gestão orçamentária não é um programa de governo. Explicando para vocês, o programa de governo aqui é o Brasil maior, Brasil sem miséria, e o GES Pública é um programa de governo. Os dois são produtos vinculados ao Ministério, mas não são programas de governo. E o GES Público é o que diz respeito a respeito desse comando da questão. Então, nós temos alternativa aí. Questão muito fácil. Muito fácil. Artigo 2º. Então, o artigo 1º fez o seguinte. O artigo 1º teve o seguinte. Qual que é o contrário? Ele institucionalizou o GES Público. Ele agora passou a existir o GES Público. E no artigo 1º ele falou que tem duas finalidades. Melhorar a qualidade do serviço público e aumentar a competitividade do país. O artigo 2º diz o seguinte. O GES Público deverá contemplar a formulação e implementação de medidas integrantes em agenda de transformações da gestão necessárias à promoção dos resultados preconizados pelo Plano Plurianual, à consolidação da administração pública profissional voltado ao interesse do cidadão e aplicação de instrumentos e abordagens gerenciais que objetivem. Ou seja, atenção. Gente, que objetivo? Ou seja, então, o artigo 2º, qual que é o trabalho dele? Vai traçar quais são os objetivos do GES Público. Gente, quais são os objetivos? Atenção, são cinco objetivos. Aí, colocando para vocês na perspectiva de examinador. Eu sou examinador, eu quero fazer uma prova, uma questão. Eu quero fazer uma questão não muito difícil, mas também não muito fácil. Eu quero fazer uma questão... Eu também não quero ter muito trabalho. Eu estou me colocando lá na cabeça do examinador para você mudar um pouco o seu foco de estudo. Poxa, então, estou com preguiça. Não quero pensar muito. Quero fazer uma questão que não seja fácil e nem muito difícil. Eu não quero ter trabalho. E aí, eu me deparo com um decreto desse, 5.378, 2005. Está lá no digital GES Pública. Nós não mencionamos o tal do decreto. Então, poucos alunos vão ter a curiosidade de ler o decreto. E o decreto cai. Está lá no digital GES Pública. Está lá a questão. O que ele faz? Ele pega assim, se depara. Puxa, olha aí. Os objetivos do GES Público são quantos? São cinco. Está aí. Vou fazer uma questão como essa. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar o comando da questão de acordo com o capítulo do artigo 2º. E vou invalidar uma dessas questões aqui. É isso mesmo, gente. Então, dica para você de concurseiro profissional. Quando você tem a numeração assim, principalmente nas provas de múltipla escolha, o examinador adora. Adora. Adora de paixão. Adora de paixão o quê? Utilizar isso como prova para ser elemento de prova. Vamos lá. Quais são os objetivos? Primeiro, eliminar o déficit institucional, visando ao integral atendimento às competências constitucionais do Poder Executivo Federal. Cara, eliminar o déficit institucional. O que acontece nisso, cara? Que a Constituição Federal atribuiu várias competências para o Poder Executivo, certo? E o Poder Executivo não está conseguindo o quê? Cumprir com essas competências. Se você não consegue cumprir, você tem um déficit. Então, o GES Público, através do melhoramento da gestão, da busca da eficiência, ele quer eliminar esse déficit institucional. E nome bonito, eliminar déficit institucional. um aluno meia boca, ele fala, nunca que esse negócio vai estar vinculado ao GES Público. Dois, promover a governança. O que é governança? A capacidade administrativa. Aumentando a capacidade de formulação, implementação e avaliação das políticas públicas. Professor, o que é esse cara aqui? Políticas públicas. Eu tenho que dar uma reforçada nesse sujeito aqui. Nunca esqueçam disso. A administração pública, a ação da administração pública se faz através de políticas públicas. E essas políticas públicas estão retratadas aonde? Nos programas de governo. Nos programas de governo. Bolsa Família. É uma política pública que está retratada aonde? Lá, num programa de governo. E toda política pública passa pela formulação, implementação e avaliação. Aumentar a governança. Promover a governança. Da capacidade de governo. Da capacidade de gestão. Quer melhorar a qualidade de gestão dos programas de governo. Esse é o item dois, em outras palavras. Três. Promover a eficiência por meio de melhor aproveitamento dos recursos relativamente aos resultados da ação pública. Então, ela ia aumentar a eficiência. Promover a eficiência. Conceito de eficiência. Produzir mais com menos e fazer as coisas certas. Ele quer promover a eficiência. Quatro. Assegurar a eficácia e a efetividade da ação governamental, promovendo a adequação entre meios, ações, impactos e resultados. E, finalmente, promover a gestão democrática, participativa, transparência e ética. Então, temos aqui o último item. Gestão democrática, não monocrática. Participativa, não individual. Transparência, não oculta e ética. Então, o examinador vai tentar mudar uma coisinha. Será que cai? Olha só. IBGE, FGV 2016, analista. O programa GESPública foi instituído pelo decreto 5.378 de 2005 e suas ações e instrumentos devem objetivar certo ditames, exceto. Olha só. Seus instrumentos devem objetivar. Professor, devem objetivar. São o quê? Os objetivos. O decreto 5.378 fala de objetivo? Fala aonde? Estou perguntando. Professor, não sei. Então, vou falar para você. Lá no seu artigo 2º, inciso de 1 a 5. Antes de a gente ir para as respostas, vou voltar um pouquinho o slide para você fixar o conteúdo. Opa. Olha aqui, comigo. Comigo. Artigo 2º. Que objetivem. Quantos objetivos? 1, 2, 3, 4, 5. Leitura rápida. Não tenha preguiça. Fixar conteúdo. Isso pode estar na sua prova. Atenção. Energia. Força de vontade. Comigo. Objetivo. GESPública. 5. Primeiro. Eliminar o déficit institucional visando ao integral atendimento das competências constitucionais do Poder Executivo Federal. Vindo para a questão. Eliminar. Letra C. Eliminar o déficit institucional visando ao integral atendimento das competências constitucionais do Poder Executivo Federal. Contra o C, contra o V do decreto. Então, isso aqui é o inciso 1. Voltando. Promover a governança aumentando a capacidade de formulação, implementação e avaliação das políticas públicas. promover a governança aumentando a capacidade de formulação, implementação e avaliação das políticas públicas. Item 2. Não é só chegar na resposta. O aluno tem que, quando vê uma questão, ele tem que ir além da resposta. 3. Promover a eficiência por meio de melhor aproveitamento dos recursos relativamente aos resultados da ação pública. não é assegurar, é o quê? 2. B. Contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços prestados. Asegurar a eficácia. Ele não está, esse item aqui. Não está esse item aqui. Vamos para o outro aqui. 4. Asegurar a eficácia e a efetividade da ação governamental promovendo a adequação entre meios, ações, impactos e resultados. Esse cara está aqui. Segurar a eficácia e a efetividade das ações. Promovendo a adequação entre meios, ações, impactos e resultados. Então, esse aqui é o item 4. E, finalmente, o último item está aqui. Promover a gestão democrática, participativa, transparente e ética. Promover a gestão estratégica, centralizadora, que é o oposto de participativa. Estratégica, centralizadora, transparente. Então, o examinador fez uma questão seguinte. O cara fez uma automática e errou. É claro, a centralização está contra o modelo de excelência e gestão pública. Então, já temos a alternativa. Então, olha só. Ele fez, esse aqui é o item 5. Contribuir para melhoria? Claro, está correto esse cara aqui. Mas, perceberam aqui a cabeça do examinador? Nós chegamos aí à alternativa letra E. Ou seja, ele utilizou como base isso aí. Então, por isso que é importante você conhecer o decreto. O decreto tem algumas pegadinhas aqui. É muito importante. Você tem que saber esse decreto aí. Vamos lá. Artigo 3º. Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do professor? Grande professor, professor espetacular. Esse vídeo é um vídeo demonstrativo para vocês conhecerem a qualidade do nosso site. Se você quer assistir o final dessa aula, aliás, se você quer fazer o nosso curso aí específico para a Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, convido vocês a acessarem lá o concurso.com.br que esse curso para o cargo de oficial administrativo custa apenas aí 10 parcelinhas de 20 reais. 75 dias de acesso. Durante esse período, você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. É um curso garantido. É um curso que eu tenho certeza que você vai se adaptar ao nosso sistema porque nós temos um projeto pedagógico chamado Personal Coach. Todo dia você vai ter uma meta de estudo. Se você cumprir essa meta de estudo, eu só tenho certeza que você ficará hipercompetitivo. Está certo, meus amigos? Espero vocês no LAC Concurso. Opa! Já ia esquecendo. Você quer esse material de apoio dessa videoaula? Então, clique aqui embaixo que você pode fazer o download gratuitamente deste material. Um forte abraço. Fique com Deus. Espero vocês aqui no LAC. Fui. Fui. Clique-lake. 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 Legenda por Sônia Ruberti